Não parece mais tão fortão agora, né? Onde é que tá a Gamora? Minha Gamora... Não, fala besteira! Onde é que ela tá? Ele está em agonia. Gostei. Com a perda! E o que esse monstro pode ter perdido? A Gamora. O quê? Ele a levou pra dormir. E voltou com a joia da alma. Mas não com ela. Olha, Will, tem que ficar calmo, entendeu? Não, não. Não faz nada, estamos quase tirando isso! Diz que ela tá enganada. Seu sádico! Diz que você não fez isso! Era necessário. Não, não é? Não, não é? O senhor não fez isso! O que é isso? 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 Eu sei. Tchau, tchau.